Oh, se for uma chamada, eu vou de uma tempura. Olha, 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 eu posso seguir-te! Três atores andam pelo país a contribuir para uma cidadania digital consciente e a dizer não ao cyberbullying. Não ajeitaste o meu poder de amizades a reivindiciar, não é hoje? Foi um projeto que começámos há cerca de cinco anos com a Fundação PT. Este é o sexto ano. Este ano falamos sobre a identidade digital, por isso se chama ID, a tua marca na net. E falamos também sobre cuidados a ter no mundo virtual e atitude saudável a ter nesse meio e na vida também. Nunca partir demasiadas informações nas redes sociais. A tua imagem sendo exposta, um comentário, se calhar às vezes tu achas que é inofensivo, vai ser lido por outras pessoas, vai ser comentado e de repente ali é uma batalha campal virtual, é daí que é quem é que a ofende mais. Desejo-lhe também a chamada dos idosos, que é uma população que normalmente está mais desprotegida em relação à internet, que não tem tantos porque nasceram já muito antes da internet, enquanto que os netos ou os filhos que estão mais dentro, já nasceram com, valia a pena os mais novos ensinarem ou ajudarem os mais velhos a utilizar a internet de uma forma segura e dinâmica para a vida deles. Temos muitos grupos escolares, sem dúvida nenhuma, mas também esta versão é uma versão que permite que o público mais velho também possa assistir. E se pôr muitas informações aí na internet, eu ouvi dizer que isso pode ser perigoso, se não é perigoso. A regra da avó é muito simples, antes de publicarem o que quer que seja na internet, perguntem a vossa avó. Se não tiverem avó, peçam-me a avó emprestada. Uma avó emprestada, perguntem se a avó achar que não faz mal nenhum e que pode ser publicada, então aí é porque é seguro. Olha, eu há pouco tempo sofri de cyberbullying. Oh, cuideio de mim, como é que me deu a pressão? Oh, cuideio de mim, como é que me deu a pressão?